E aí Agora galera Só as antigüidades a frente e aqui se liga mano se liga louco não é? acho muito louco isso ai se eu tiver um busque aí ia fazer exatamente isso ai ó o busque é tão muito louco o busque é tão da hora se liga aqui também da hora vendendo ó o busque é tão vendendo aqui ó o cerana hein galera novo 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 ó vai geradinho né variante o bolão também é muito louco não é polo não pô é o Jetta Jetta 2.5 o escritão tamar zero também boletinha boletinha zero no pelo nova no firmeza nova 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 louco tem que ter 1.8 sem moldar nenhuma aham só que não né aí galera aproveitar aqui no loto aqui ainda pra filmar os carros pra vocês mano detalhes aqui ó olha louco tudo bem tudo bem tudo bem na hora você apresenta o canal e qual seu nome? o Thiago e o seu instagram? é arroba Thiago o Max Miano. Caraca, da hora, mas tá legal. Nossa, muito louco, eu vejo ele ligando ali até sair da vila, tava na vila ali filmando os cabos, não, é linda aqui, tá linda, hein, cara. Primeiro, Jovem, da hora? Você pode falar um pouquinho mais sobre ele pra nós aí, rapidão? É um motorzinho AP 2.0, a gente montou aí. Tá, fluxo cruzado, turbina, freadisco nas quatro. Tão tentando fazer um projetinho da... já tá brocado lá atrás? Tá. Tá? Tá, freadisco. CELA, que coisa linda. Que coisa linda, cara. Tá fácil, sentar lá na frente, freio de Chevette é complicado. É, então. Chevette não para nem o motor original, tem que colocar um freio aí, senão... toda essa potência sem freio não vai, né? Acelerar qualquer acelera, agora vamos ver se para, né? Ai, que lindo, velho. Nossa, isso aqui, cara. Ó, nossa. Bonito, hein? É, câmbio de sequência, não? Um bate rápido, um bate rápido. Que da hora, hein? Verem, galera, o freio é um disco lá, que é um... Top, cara. Parabéns, mano. Valeu, obrigado. Projetinho. Olha que eu cheguei aqui, eu já tinha olhado, mas, nossa, é lindo, cara. Vou até tirar uma foto dele aqui. Que da hora, mano. Obrigado, velho. Sensacional. E aí, galerinha? Fala comigo. Se liga. Nossa, Bonito, hein, mano? Tá, até cumprimentar o dono aqui. E aí, joga? Pô, meu brother. Caraca, sério, mano. Seu nome? De bola, Aderico. Tem Instagram? Opa, tenho. Qual é? Aderico Lopes. Caraca, sério, mano. E tem um canal no YouTube também, que mexe no Doge lá. Aderico Mechânico, com CH. Caraca, sério, hein? É, obrigado. Fiote X013? Isso, eu mesmo. Fiote, boa sorte, um bom dia, bom evento pra vocês todos. Obrigado, obrigado. Valeu. Obrigado, galera. Ah, o cara tem canal também, velho. Vai vendo. Só mexe com o Doge. É de charge. Que lindo, hein, mano? Olha que carro lindo, mano. Tinha zero aqui. E o Voyageão, galera. Voyageão Sporting. Nossa, que lindo, mano. E esse aqui também, ó. Zeradinho. Tá. Que louco os areia, já foi mesmo? De boa. É do zero zero. Esquietão também naquele modelo. Louco. Passado tamanho zero zero zero. Tem vídeo aqui no canal, mano. E duas Passat também é muito louca. Outra aqui também é louca, mano. Ó. Caraca, zero zero zero, mano. Bolantinho de madeira ainda. Olha a galera do Passat aqui, ó. Rodinha da Audi, ó. É caro, hein, filho? É caro, hein, filho? O plano é bonito? Da hora. BR-6, hein? Pode vir. Pode vir. Pode vir. Louco aqui também, ó. Da hora. Beleza? Despertar do TL. Agora aprendi. Trocar. Trocar de mulher, talvez. Vender meu Fusca, jamais. Olha aí, Jão. Da hora. Gostei da praza, hein, boa. Da hora. Galerinha zero da outra favela aqui também. Tá vendo? Da hora. Tertão. Passatona muito louca aqui também, ó. Que linda. Fala, Fusca. Caraca, meu jovem. E agora aqui, galerinha? Se liga, filho. Caraca, mano. Aqui o cara deu um trampo, hein? Que top. Da hora, hein, mano? Da hora mesmo, hein? Olha o que é chave, né? E olha os detalhes. Olha o freão de mão muito louco. Caiu meu sequencial. Daquele jeitão, velho. Que é bonito demais de ver, hein? Olha. Tirar uma foto. Olha aí, galerinha. Choveu, moeou, Fifi. Esquece. Olha. Abandona. Agora é só aguardar para a chuva, né? Aproveitar que aí eu descanso um pouquinho. Porque eu já tava cansado, né? Caraca, né? Não, mas tem roupa. Já, já, já. Vamos lá. É, por aí, ó. É, por aí, ó. Caraca. Louquinho. E o Escortão, Fifi? Ó. Agora, SR Customs. Escort 1.1 XR3. Ó o bravo aí, ó. Homegão, Fifi. Esquece. Olha a brava aí, ó. 750F. Ah, suuuu. Aê, louquinho, galera. Bata a porta. Bata, Fifi. E aí, vem outro aqui, ó. Eu sou aquele cara chato que tá o carro de lá. E aí, estou aqui. Você tá com vontade? E agora aqui, galerinha. Se liga, Escortão. Naquele modelo, Fifi. E o trampo? Nossa, mano. Aqui o cara... Olha. Zero, zero, zero. Ó a frenteira. Taquinha preta. Naquele modelo, mano. Já carimbado pelo homem, ó. 7.800 filmes. Minhas rodinhas. Zero, ó. Pintou a pinta também, ó. Tá na hora, hein. A perninha tava na Low Park, ó. Tava na Low Park. Pintou a pinta também. Caraca. Tem a pinta também. Pintou a pinta também. Tem a pinta também. Alchumba sinha na JBL, ó. Caraca! Da hora Tietinho Aí galerinha É exclusiva no canal né Do Escortinho Logo mais Velto pra vocês E agora vamos continuar aqui com o vídeo Ômega muito louca Golão E aqui o Voyager LS 1.8 placa preta E as rodas BBS Coisa linda Bonito ou não Top Sério Você viu o Sport lá na frente Que lindo O cara que gosta de voar não tem jeito Ele para o rolê E aí galerinha Nossa olha os banquinhos recaros Volantinho 4 bola Coisa 0, 0, 0 Terceiro encontro da Soleridade E ABC Novo As motocas também Só as motocas 0 Aqui ó O carro de moto não tem jeito Olha Caras bravas aqui galera 750 F CBX Louca ou não mano Da hora Passatão 1.8 Brancão Coisa linda Eu já tive um desse Passat de pointer GTS ainda Já tive um desse Mas no rolinho Coisa rápida Nem posso falar muito Foi o meu Porque foi meio que Uma negociação Louco também Zero Olha os detalhes do bolete Da hora O que é agora galera Olha lá Olha lá Aí sim Jovem Da hora Vai vendo Olha a varinhante Vem Bonito Goletinha naquele modelo Rebaixadinho Rodadinho Da hora Vamos embora aqui também Beleza Rodinha pingo d'água Golfão muito louco Brasília amarela Minha Brasília amareja Que da hora Olha o busquetão do Chave Que louco Que da hora Se engana o óleo Só os bravos Aí sim Jovem Aí ó Não tem jeito É não É a chuva Olha lá galerinha O único carro preparado Para esse momento De hoje Amfíbio Caramba Que da hora Não dá pra ir gravar Tá chovendo Olha lá galera Que louco Ó Que da hora Tá chovendo Tá chovendo Isso é muito difícil Um barco em baixo Um barco em baixo Um barco em baixo Isso é legal Nós estamos agora na nossa profissão Na hora Um barco em baixo Um barco em baixo Um barco em baixo É o barco em baixo Um barco em baixo Löster a visão Que qualquer coisa Já tendo um barco em baixo Aé, no barco em baixo Enfim Aé Delhi E tudo decorado, sabe, geladeira, pôr, 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 pôr. Pôr, 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 pôr. Pôr, 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 pôr. Pôr, 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 pôr. Pôr, 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 pôr. Pôr, pôr, pôr.